Nós estamos na época da política, da eleição, eu acho que eles não poderiam fazer esse tipo de coisa para tirar proveito, né? Para eleger talvez outras pessoas, né? É isso que eu penso. É, se for uma propaganda política do próprio prefeito, eu não gosto, não. Agora, se alguém agradecendo ele, eu acho que está certo. Não, isso não é correto porque se trata de uma propaganda, né? Uma propaganda política, tendo em vista que as eleições estão aí, né? Esse ano vai ter eleição e claro, claro que o PT, o Palocci, ele vai querer colocar pessoas dele, do PT, dentro da administração. No mundo inteiro, a luta pelo poder é essa, que é o poder, a pessoa pode gastar o dinheiro. Então, em qualquer lugar do mundo, o cidadão tem o poder e usa o poder. E eu acho que o prefeito tem o direito de usar. A luta pelo poder é essa, poder gastar. Eu acho que isso trata de uma propaganda política, de uma promoção. Olha, ele ganhou a eleição, ele tem o direito. Eu acho que os vereadores, ou quem quer que seja, deviam ter se preocupado com isso durante os quatro anos da gestão do prefeito. Eu acho que na última hora, eu acho que isso é mais uma rixa política. Porque a gente também tem que analisar as qualidades, os prós a respeito do prefeito e os contras. Mas eu acho que isso daí serve de base. É um argumento bastante fútil para essa ocasião. Um assunto que agitou os bastidores da política ribeirão-pretana foi a briga entre os históricos e os gasparinistas dentro do PSDB. Em prévia realizada, Roberto Jabali foi lançado como pré-candidato à prefeitura da cidade. Os fundadores do partido não concordaram com a prévia. Foi absolutamente contra. É uma prévia que não tem paralelo ao que eu conheça na política brasileira. Por quê? Porque as prévias normalmente são feitas entre membros do partido, todos os filiados do partido. Essa foi a primeira prévia que eu ia dizer. Quem votou foram os membros do diretório. Exatamente quem vai votar na convenção. Não precisa votar na prévia. Uma prévia tem sentido quando o partido quer auscultar a opinião do partido inteiro, de todos os filiados do partido, para que os membros que vão votar na convenção, os membros do diretório, possam ter uma sinalização a respeito de como está o apoio dos diferentes pré-candidatos dentro da amplitude dos filiados do partido. Não da maneira como foi feita, mas eu sempre pugnei para que o candidato saísse de amplos debates entre os pré-candidatos. Que eles conversassem, discutissem, trocassem ideia, fizessem mesas redondas junto com os filiados do partido, para que daí surgisse um nome que fosse de consenso. O nisso, que representasse realmente o pensamento das bases partidárias todas. E evidentemente, essa prévia não se prestou para isso. Foi democrática. Eu não diria que não foi democrática, eu não quero ser dono da verdade. Eu digo que eu não entendi o sentido dela. O assunto agora é agri-show, que também na semana passada foi tema na Câmara Municipal. Acontece que apesar de toda essa publicidade positiva sobre o agri-show, a feira, através de seus promotores, deixou de realizar pagamentos a muitas empresas de nossa cidade, que foram prestadoras de serviços na época da realização, causando prejuízos da ordem de R$ 600 mil em maio de 1995. E todas as consequências ruins que este não cumprimento dos compromissos pode gerar. Mas apesar da prefeitura declarar que nada tem a ver com o evento, o organizador da feira mandou esta semana para a imprensa em geral um release informando que o conselho consultivo da agri-show fará uma visita na próxima quarta-feira à estação experimental local do evento, acompanhado pelo prefeito Antônio Palocci. Vamos ver o que o líder do prefeito, o vereador Dacio Campos, tem a dizer. O prefeito Palocci já está sabendo de um movimento de empresários de nossa cidade que se sentiram lesados com a realização da agri-show no ano passado, porque muitos dos serviços que foram fornecidos à infraestrutura do agri-show, os fornecedores não foram retratidos, não tiveram seus pagamentos recebidos, o que tinham a receber. E denunciaram, fizeram um documento que foi entregue aqui à Câmara Municipal, nós informamos ao prefeito e ao secretário de governo, doutor Nilton, sobre essa denúncia. Ela vai ser apurada, porque segundo esses empresários, o mesmo grupo estaria se responsabilizando pela realização da agri-show também em 1996. Eu acho que se forem confirmados os mesmos nomes, as mesmas associações e os pagamentos do ano passado não foram feituados, o prefeito que não tem o poder de impedir a realização da agri-show, não é a realização da prefeitura, pode muito bem deixar de ajudar com a infraestrutura. Eu considero a agri-show importantíssima para a nossa cidade, acho que deve ser realizada por grupos sérios e quem ficou sem receber do ano passado deve receber dos que estão devedores e os que querem participar da agri-show esse ano também. No próximo bloco você vai ficar sabendo sobre a municipalização da saúde. É um instante só. Municipalização da saúde. Os funcionários peretistas estiveram presentes na sessão. Nós estamos num caos. Nós trabalhamos 40 horas semanais, fazemos 20 mil exames por mês, a média é de 20 mil. Tem mês que vai a 24 mil exames por mês, com funcionários totalmente capacitados. Tratamos com carinho todos os nossos pacientes, que são a população de Ribeirão Preto e região, por um salário mísero, que uma pessoa de nível superior dentro do laboratório, que eu posso dizer melhor, ganha 400 reais. Então, eu gostaria que vocês intervissem por nós para a municipalização dos seletistas e para um salário mais digno, para que a gente pudesse erguer a cabeça e ter dignidade. A dignidade de viver, a dignidade de não ter que escolher ou comer ou morar, ou estudar os filhos, ou vestir, que eu acho que são requisitos básicos para qualquer ser humano. No final, os funcionários seletistas contaram com o apoio dos vereadores e a gratificação foi aprovada. 18 votos sim, verificação de votação requerida pelo vereador Lorenzato. E ativamente a gratificação aos servidores municipalizados seletivos. O vereador Rafael Silva faz denúncias contra procedimentos adotados, tanto pelo Ipanema Clube, quanto pelo Palestra Itália, e afirma que as medidas beneficiaram o candidato a prefeito Roberto Jabali. Olha, eu tentei comprar um título do Ipanema durante vários dias, e tive informação de que eu não poderei ir ao carnaval porque o tempo não era suficiente. Depois eu fiquei sabendo, depois do carnaval, eu fiquei sabendo que eles dificultaram a venda do título porque o clube estava fechado em favor do Roberto Jabali. E que o presidente do clube, Sebastião Coimbra, é filiado ao PSDB, inclusive ocupa cargo importante dentro do diretório municipal. Eu entendo que ele, como diretor, pode ter o seu candidato favorito, mas não pode envolver um clube nessa situação. Você pretende fazer alguma coisa contra os clubes? Não, absolutamente. Eu fiz a denúncia contra o Ipanema Clube e fui informado também de que alguns diretores do Palestra Itália, que são filiados ao PSDB, estão agindo da mesma forma. Ou seja, irão praticar algumas coisas, alguns favorecimentos, para que determinado candidato receba uma porcentagem maior dos votos daquelas agremiações. Dois projetos vetados pelo prefeito foram alvo de críticas. Um do vereador Lorenzato, que traria privilégio aos doadores de sangue voluntários, e o outro do vereador Coraucci, que dispunha sobre o IPTU e tornaria obrigatória a colocação de data de recebimento dos lançamentos dos carnês. É difícil de entender como é que o prefeito municipal pode ficar colocando um projeto como esse, que não cria despesas, que não vai dar dor na cabeça para ninguém. O vereador Isaac, agora, mais justificativo do seu voto, diz que quer saber o motivo do verso do prefeito municipal. É muito simples o vereador Isaac, o prefeito municipal meta todos os projetos do vereador Coraucci. Somente aqueles na fase do Pio Amor de Deus. Fora esses, os projetos todos do vereador Coraucci, esse é um exemplo típico. Eu disse antes aqui, a pouco de idade, que não vai onerar em nada o município. Não vai criar despesas nenhumas. Em contrapartida, o vereador Isaac Jorge não concordou com a atitude de seus companheiros. Eu levantei a minha opinião de que realmente o projeto é um projeto que traz um problema para que a gente possa justificar de público o porquê que você dá privilégios a quem doa sangue, do tipo de privilégio que foi votado. O privilégio que foi votado é o seguinte, que quem doa sangue tem direito de um atendimento especial e prioritário na rede pública. E não é isso. A legislação federal diz que todos são iguais perante a lei. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, um atendimento médico é uma coisa muito complexa. E a prioridade é em função do grau de gravidade das doenças, das necessidades de serem atendidas mais rápido. E não de alguém que doa sangue ou não doa sangue. Eu acho excelente que se estimule as pessoas a doar sangue. É possível mesmo que seja bom que a gente possa, de alguma maneira, trazer para elas algum tipo de benefício. Mas não é esse. Caso de ser a ferrar. Esse tipo de benefício é um tipo de benefício que vai contra tudo o que se preconiza na medicina. Quer dizer, o que é que determina a priorização de atendimento de alguém num serviço? Ou é chegada, se for em casos crônicos, simples, ou é o grau de gravidade das doenças, a necessidade de ser atendido mais depressa. Quer dizer, na realidade, o que eu coloquei, eu volto a dizer, não critiquei os vereadores, a minha função não é essa. Eu coloquei a minha posição contrária. A minha posição contrária é de que é difícil que a gente possa explicar para as pessoas por que que alguém, numa fila de atendimento de um monte de gente, foi passada na frente. Se foi passada na frente, porque é doador de sangue. Isso é um problema. Pode ter alguém passando mal nessa fila, necessitando de um atendimento mais rápido, que vai se passar alguém na frente, porque é doador de sangue. Se é doador de sangue, se é doador de sangue é importante. A gente estimula de todas as maneiras que isso aconteça. E que isso aconteça. Se nós temos que dar algum benefício, que não seja esse, que não seja passá-lo na frente. É isso. No próximo bloco, vereadores cobram do prefeito o plano diretor. O vereador Morandini se irrita e cobre do prefeito o plano diretor. Estabelece datas e afirma que o prefeito está empurrando o problema para o seu sucessor. Estou entrando hoje com um projeto de lei que dá prazo a que o prefeito mande até o dia 30 de junho todos os projetos de lei complementares que envolvem o plano diretor. Esta casa já está cansada de promessas de se mandar papel pintado e não que dá a estrutura do plano diretor. E precisa vigir a lei do falso que há. A lei do sistema de ar e uma série de outras leis complementares que integram, principalmente as ambientalistas, o plano diretor. E se for deixando também, como estou fazendo agora com o pacto de gênero, e estou empurrando com a barriga, vou empurrar com a barriga o plano diretor que o nosso prefeito. Outro assunto discutido foi a bitributação. Desta vez, quem sofreu críticas foi o ex-secretário da Fazenda, José Carlos Porto. Há uma bitributação, claro, de a cobrança do ISS em cima dos materiais, que já a maioria recolheu o ISS. É, se eu ver um olhar, se eu ver um olhar, de uma forma, a interesse a construção do povo de gênero. Porque o povo vai recorrer. Se vão pagar o ISS para retirar uma vítima, obviamente, que tem que ser cobrada por quê? O nome é aquilo que é o imposto de serviço de qualquer autoridade. A mão de logo a pé está sendo serviço. Olha, como é que você vai botar o valor do material na cobrança do ISS? Em virtude disso, nós estamos com pilhas, com calharraços, e de processos, parados no requerimento de alívio. Por valores exorbitantes. Porque passar a vigília, fazer que se vigite a lei, a partir do primeiro dia mesmo, que exige, que pague o valor dos materiais. Como o ISS, olha, sobre materiais de uma obra, você paga em TMS. Como o reza prestação de serviço na sua compreensão, você paga no ISS, mas quem paga é a bíblia do fornece. Ora, se você desigualiza, olha, você está tirando por quê? Na verdade, o Estado vai comprar uma casinha, ele vai comprar uma vaca de dinheiro, é isso. Eu agradeço o encaminhamento do vereador Morandini. Eu queria só fazer um esclarecimento à casa que, na verdade, a Secretaria da Fazenda e o senhor secretário da Fazenda deixou como brinde a esta casa uma indisposição com todos aqueles cidadãos que estão na fila lá e se aguardando a vista. Porque hoje chegou na casa uma casa dos Induscom manifestando apoio. Mas não foi pensando nos Induscom e nas empresas que este vereador apresentou. Porque os particulares, quando vão tirar a vista, têm que recolher uma parcela correspondente ao imposto sobre serviço, o ISS. E até, havia casos, e há dezenas de casos, em que eu compro os cálculos, agora, fizeram os cálculos do ISS, dezenas. Quando o contribuinte chegou em janeiro para recolher o ISS, a Secretaria da Fazenda informou que era 100% mais caro o ISS do que só na calculada o dezenas. E isso é tudo para destacar, porque todos nós postamos esse pacote tributário no final do ano. E para finalizar o programa de hoje, um grande problema que aflige a população, o lixo. Acompanhe a reportagem. O problema dos terrenos baldios vem aumentando cada vez mais na cidade.